Música Boa tarde a todos, uma grande satisfação hoje estar aqui recebendo o Tânio Vante com os vereadores Com uma verba muito importante de 400 mil, onde foram adquiridos vários implementos Como vocês estão vendo aqui, para entregar para os nossos agricultores É uma verba, Tânio, muito importante porque a gente chega a levar lá para o trabalhador O cara que vai fazer a sua colheita, o cara que vai fazer o seu plantio E depende de vários implementos desses para poder, no dia a dia, eles utilizar Então, em nome da administração, nós queremos agradecer ao senhor deputado, aos vereadores Que se dedicaram a trazer essa verba para o Rio Azul, para nós aplicarmos na nossa agricultura Muito obrigado Obrigado Geleia, pode falar Deputado Tânio, é uma satisfação hoje estar com o senhor aqui, junto com o vice, com o Edson E o Felipe, que não pôs estar presente Hoje estamos recebendo esses implementos para os nossos agricultores Assim como o senhor sempre nós temos ajudado o Rio Azul, através da educação e da saúde E hoje quem está ganhando são os nossos agricultores aí Com a nossa parceria, com a parceria dos vereadores, junto com o deputado Tânio Então, mais uma vez, agradeço ao senhor por estar atendendo os nossos agricultores hoje Que muitos implementos, essa semana já foi entregue e tem ainda muitos para entregar, né? Então, é de grande valia que nós apostamos no senhor com essa parceria que nós temos juntos Agradeço de coração, senhor deputado Beleza, obrigado Deputado Tânio, Jair, agradeço, deputado, você nunca esqueceu do Rio Azul Desde que você fez uma parceria com o César Depois nós entramos junto e na parceria junto Por acreditar no teu trabalho E você não tem esquecido do nosso povo aqui do Rio Azul Agradeço, ó, tá aí, tá fazendo a entrega aí dos equipamentos Tem o verba de outros deputados também Mas tem 400 mil que você trouxe por nossos agricultores Que vai ser de grande valia Vai ter várias associações aqui que vão receber esse equipamento E vão saber aproveitar da melhor maneira possível Produzindo o seu alimento e ganhando o seu dinheiro para sustentar a sua família Aonde que você nunca deixou de medir esforço Não só na agricultura Tem no esporte, tem dinheiro aí para fazer um campo Tem dinheiro aí que já veio para o caminhão caçamba Já veio ambulância, já veio aparelho para a saúde Esse ano que passou se destinou 200 mil para a saúde aqui Para custeio, dinheiro livre para a saúde Então são coisas que você não tem deixado o nosso município na mão E sempre tem feito um bom trabalho Junto aí com a administração Está sendo feita a entrega desses equipamentos E eu tenho certeza, aproveitando já o embalo Que esse ano você vai também deixar alguma coisa para o nosso município aí Que como você nunca esqueceu Agradeço de coração E nossos agricultores Que a nossa cidade é praticamente totalmente agrícola Nós dependemos dos nossos agricultores para ter dinheiro aqui na cidade Beleza, obrigado Obrigado Você sabe que eu tenho aqui Então veja bem, nós temos também uma tarefa lá em Brasília Que é manter a cultura do tabaco aqui no Brasil Você sabe que há uma tendência muito grande de pessoas que querem parar com a cultura do tabaco E nós sabemos que a região aqui, São João do Triunfo, Rio Azul Toda região aqui é forte na produção do tabaco Preciso dos equipamentos, a gente consegue Mas lá em Brasília nós estamos trabalhando para manter Que é tão importante para a economia do município e para a economia de quem trabalha Também eu tenho certeza que nós trouxemos um recurso para pavimentação Lá para o nosso amigo lá da... Da Vila Veronesse Da Vila Veronesse Então nós temos feito aquilo que nós propomos a fazer Aqui nós tivemos voto, aqui nós tivemos ajuda do Felipe, do Geleia, do Churchill E então o vice-prefeito Meu nome é Jair Então é o seguinte Essa é a parceria minha com o povo de Rio Azul Porque como quem me deu voto, quem me trabalhou não foi vocês Mas quem votou foi o povo Então nós temos que corresponder à expectativa da população Que depositou voto na urna para que os recursos venham para cá E cheguem até a ponta onde o cidadão precisa Então muito obrigado, estou muito feliz aqui com vocês hoje E pode ter certeza que esse ano vem mais Então tá bom, agradecemos O povo de Rio Azul agradece Beleza